Ixon, pai dos centauros. Dois homens andam pelas ruas de uma cidade grega. De repente, um deles. Não acredito, veja só quem vai ali. Me alcança aquela pedra? Vai. Uma pedra do tamanho de um punho a subir no ar e vai acertar em cheio. As costas de um homem imundo esfarrapado. Por que fez isto? exclama, atônito, o amigo. Ora, não sabe, então, quem é aquele cão? Nem imagino, desfigurado daquele jeito. É Ixon, ex-tirano dos lápitas, agora caído em desgraça. Nunca ouvi falar dele. Como não? Você deve ser, então, o único que não conhece a sua perfidia. Não há lugar onde ele põe os pés do qual não seja cuspido escorraçado. Mas qual foi o seu crime? Diz o que alcançar a pedra. Tudo começou quando o canalha resolveu casar-se com a pobre cria, filha de Deionel respondeu o outro. E só conseguiu isto porque prometeu ao pai da noiva uma verdadeira fortuna em presentes. Comprou a filha. Exato. Mas no final das contas não pagou uma moeda por ela. E o pai deixou a coisa assim. Não foi cobrar a conta, naturalmente. Mas Ixion recusou-se a recebê-lo tantas vezes que o sogro retomou alguns cavalos que deram novo genro, em represália. Isto deixou Ixion do cesso. Um dia mandou-o chamar o sogro, sob o pretexto de que iria lhe pagar o preço da pobre cria, afinal, não pagou, imagino, muito pior. Após receber o sogro com toda hipocrisia, levou-o até um local onde se abria a boca de um grande fóssil repleto de carvões acesos e lançou o pobre velho lá para dentro, dizendo, aí está, velho, o seu preço. Que horror. O pior é que a própria esposa, a doce cria, já havia sido lançada ali, momentos antes. Quando o velho caiu sobre as brasas, ainda pôde deslumbrar, em meio às dores atrozes, um esqueleto carbonizado. Queira Júpiter que antes de morrer não tenha reconhecido naqueles negros ossos os restos mortais da própria filha. Toma, desgraçado, disse o que alcançara antes o pedregulho ao amigo, lançando-o próprio sobre o maltrapilho e xion uma pedra duas vezes maior. Ixion, com mais duas manchas roxas nas costas, ergueu-se do pó e recomeçou a fugir. Andou aos tropeços por toda a cidade até cair diante das portas do templo de Júpiter. Ali, arrojado de bruços ao chão, clamou, Júpiter hospitaleiro, perdoe-me os crimes, limpe-me a alma de toda a infâmia, pois só as suas mãos poderosas podem fazê-lo. O pai dos deuses, penalizado com a situação miserável daquele pobre homem de ser a da altíssima condição de rei da Tessália de um rei-lhes mendigo, apedou-se, afinal, e a levou até os céus. Ixion, o vil mendigo, estava agora diante de Júpiter, soberano do mundo. Tome, coma deste alimento e beba desta bebida, disse o Deus, alcançando-lhe uma taça de prata e um recipiente dourado. Ixion saboreou aquelas delícias e sentiu algo maravilhoso agitar-se em suas entranhas. Eis que agora também é imortal, pois todo aquele que come da ambrosia e bebe do néctar adquire o nosso divino dom, disse Júpiter, solenemente. Nesse momento, Juno, a esposa de Júpiter, entrou no grande salão dos Olímpicos. Nossa, é ela, a poderosa Juno, pensou Ixion, atordoado. Nunca imaginei que fosse tão bela. Tem gente que sai de uma encrenca para entrar em outra. Ixion era desses. Júpiter, entretanto, hábil nas artimanhas da conquista e da traição amorosa, sabia perfeitamente reconhecer quando o jogo virava contra si mesmo. Este sujeito, não sei, não, pensou. Resolveu, no entanto, dar uma chance a Ixion, para não parecer ingrato. Mas o tempo passava, Ixion sentia aumentar a cada instante a atração pela deusa. Um dia, não suportando mais, resolveu declarar a ela o seu amor e o seu desejo insano, mas que fazia seu peito cruel agitar-se da mesma maneira que o peito dos apaixonados. Juno, ofendida, deu-lhe as costas e no mesmo dia foi queixar-se ao divino esposo. Vou por a prova a este sujeito, disse Júpiter à mulher. No mesmo instante tomou uma nuvem e formou nela a imagem da esposa, rosto, seios, braços, pernas, pés, em tudo a nuvem era uma cópia exata de Juno. Ao final do dia, quando a noite lançara seu manto pelado sobre os últimos restos do crepúsculo, o simulacro de Juno rumou para os aposentos de Ixion. Ele estava repousando e pensando, é claro, na esposa de Júpiter. Oh, Juno querida, quando serás minha, afinal, pensava ele, febril. Nesse instante a cópia da deusa surgiu pela porta. Vestia apenas um manto de áfano, que ela fez deslizar para o chão com o imperceptível movimento de seus ombros delicados. Pronto. Ali estava Juno como verdadeiramente era assim pensava o incrédulo Ixion. Inteiramente nua e à sua disposição. Mas, então, você também me quer, balbuciou o ex-tirano. O espectro, porém, nada disse, colando apenas seu corpo ao do apaixonado. Amemo-nos, disse a visão, com seus lábios de algodão. Para um crápula e um tirano, pode-se dizer que ele amou ardentemente. E ela, para um simples espectro, também não se saiu nada mal. Júpiter, sabedor de tudo, deixou que aquele simulacro de traição prosseguisse ainda por diversas vezes, dando sempre uma nova chance ao ingrato para que se arrependesse, uma vez extinta a chama ardente do primeiro desejo. Não fora sempre assim com o próprio Deus, mas por muitas vezes, ainda, repetiram-se os encontros. Ixion prometia a si mesmo que aquela seria sempre a última vez, mas quando ela ressurgia novamente, a cada noite, com a doce palavra Amemo-nos, nos lábios rubros e úmidos, e esfregava em seu corpo aquela pele extraordinariamente alva e macia, via ruir aos seus pés a resistência premeditada. Destas uniões sucessivas formou-se uma série de seres horrendos, monstruosos e brutais como o pai, que a tradição batizou de centauros. Ao ver o resultado funesto desses encontros, Júpiter finalmente resolveu dar um basta a tudo aquilo. Expulsou Ixion do seu palácio, dando-lhe ordens expressas para que nunca mais lhe aparecesse pela frente. A coisa teria saído barata deste jeito, mas um canalha nunca se redime. Tão logo se viu de volta à Terra, começou a se valorear de sua conquista mesmo que ilusole aos amigos, dizendo a todo instante, a esposa de Júpiter foi minha. É, sim, senhores, ativem meus braços, noite após noite. Júpiter, então, sabendo demais essa torpeza, tomou de um de seus terríveis raios e lançou-o sobre Ixion, fulminando no mesmo instante. Depois chamou seu filho Mercúrio e disse, vá até o tártaro tenebroso e cumpra a risca estas instruções. Lá nas profundezas do inferno estava o pérfido Ixion. Mercúrio, gemeu tirano, vieste-me levar de volta para o Olimpo. O jovem Deus, sem dizer nada, agarrou e o amarrou numa roda cercada por serpentes de fogo. Depois, dando um impulso com a mão, dele se despediu. Assim são tremeados os ingratos, que semeiam a desonra no céu. E desde aquele instante o pérfido Ixion, atado de pés e de mãos, gira sem nunca cessar naquela girândola infernal. Ctesila e Hermocares. Hermocares, rapaz pobre, mas justo, estava apaixonado por Ctesila, filha do poderoso Alcidamo. Naquele dia celebrava-se uma festa em honra de Vênus, e o jovem, vendo a amada mais bela que nunca, tomara uma maçã e nela inscreverá esta singela inscrição, prometo, por Vênus Suprema, que serás minha esposa. Oh, que atrevimento, disse Ctesila, lançando fora a maçã e abandonando a festa. Ctesila, Ctesila, confesse que seus dentes nunca provaram maçã mais saborosa do que essa que sua alma agora provou, gritou o audacioso Hermocares, enquanto havia perder-se entre os demais devotos de Vênus. A audácia de Hermocares não parou aí. No dia seguinte tratou de procurar o pai da jovem e, com o destemor que somente o amor pode infundir, pediu a mão dela em casamento. Alcidamo, no mesmo instante, lhe deu a resposta. Comigo as coisas se resolvem num tapa. Concedo-lhe, pois, a mão de minha bela Ctesila. De fato, o velho Alcidamo tinha um bom olho para tudo, e enxergou logo no rapaz o genro ideal. Bom, honesto e trabalhador, disse, animado, logo que ele saiu. Ctesila ficou logo sabendo do pedido e, depois dos primeiros encontros deu a mão a palmatória, Hermocares era, de fato, um bom homem. O casamento foi marcado para logo em seguida. Comigo é assim, querem casar? Casem-se logo, num tapa, disse o pai, dando uma grande palmada no joelho, vai dooso de sua determinação. A data aproximava-se rapidamente. Os preparativos evoluíam celeramente. Um dia, no entanto, às vésperas da famosa data, Alcidamo chegou diante da filha e disse assim. Ctesila, querida. Sim, meu venerável pai, respondeu ela, com os olhos radiantes. Você se casa, então, daqui a alguns dias, se vê no Suprema sem permitir desejar. Eu também, mais que ninguém, o desejo, respondeu o pai. Mas prepare-se para uma pequena mudança, o seu noivo não será mais o desgraçado Hermocares. Não, papai, exclamou a filha, estarrecida. Estive conversando com um amigo e ele me propôs seu filho para genro, disse Alcidamo, com o ar perfeitamente natural. Não pude negar-lhe, é um belo rapaz e muito mais rico do que o miserável Hermocares. Bom, honesto e rico. Não, papai, quero casar-me com Hermocares. Silêncio. Já está decidido, minha filha. E você sabe, quando quero, decido a coisa num tapa. Não me obrigue a convencê-la pelo mesmo método, disse o cruel Alcidamo, suspendendo no ar a sua mão gigantesca. E a partir dali, aqueles poucos dias, antes tão ansiosamente aguardados, agora eram vistos com tremendo pavor. Ktesila, desesperada, correu até o templo de Vênus e clamou, lavada em pranto. Vênus, proteja o meu amor. Naquele mesmo instante Hermocares entrou pela porta do templo. Ktesila, exclamou o jovem. Seu pai me proibiu de ver você e não me quer mais para genro. O que faremos? As bocas de ambos silenciaram, mas eles sabiam que só havia uma alternativa. Vamos fugir, exclamaram ao mesmo tempo. É isto, claro. Vamos, mesmo. Será, não será, toda a lista infinita das vacilações, nas quais o desejo se tortura continuamente desde o começo dos tempos, surgiu um tropéu nas mentes dos amantes. Muito diferente da firmeza e decisão do velho Alcidamo, eles iam e vinham em seus receios. Mas, ao cabo, chegaram à conclusão que estava lá no começo, fugiriam, afinal, e fugiram mesmo. Na véspera de uma fadada casamento, Ktesila e Hermocares partiram, na calada da noite, para serem felizes. Alcidamo, colérico dos pés às palmas vermelhas das mãos, arrancava os cabelos. Vasculhem tudo debaixo do céu. Quero que Ktesila de volta, num tapa, compreenderam, mas Alcidamo jamais tornaria pôr os olhos em sua filha. Um dia chegou um mensageiro esbaforido, que disse, Alcidamo, eis que a sua filha já é mãe. Mãe, indagou Alcidamo, colérico. Mãe, repetiu Alcidamo, abatido. Mãe, repetiu, quase conformado. Mãe, afirmou, já sorridente. Não foi tão rápido quanto das outras vezes, mas Alcidamo acostumou-se logo, também, a essa ideia quase num tapa. Alcidamo, eis que a sua filha é morta, disse outro dia o mesmo mensageiro, novamente esbaforido. Essa notícia o pobre Alcidamo não pôde suportar, e num tapa caiu desmaiado, enquanto o mensageiro tentava reanimá-lo bem, vocês sabem como. O enterro da bela Ktesila deu-se alguns dias depois. Mas Vênus, que protegera sempre o amor do jovem casal, fez com que no último instante Ktesila se transformasse na mais alva das pombas e viesse pousar sobre os ombros do enternecido Hermócaris e de seu filhinho.